Olá, terceiro aninho! Quinta-feira! E aí, vocês estavam com saudades das nossas aulas da Escola da Inteligência? Olha só, apostila nova! Linda, né, crianças? Bom, vamos para a nossa primeira aula da Escola da Inteligência? Bora lá? Bom, nós temos a nossa aula 1, né? Na aula 1, nós vamos retomar o que nós aprendemos nas lições anteriores. Nós temos lá, de vocês, vai estar na página 10, tá? Diferente da página da professora Dani. Nós vamos retomar aí tudo que nós aprendemos lá na apostila número 1, ok? Teria o bingo das relações saudáveis. Se nós estivéssemos na escola, a professora Dani ia ditando algumas cartinhas e aí nós faremos o bingo, né, coletivamente, com todo o grupo. Mas, nós vamos moldar essa atividade. Vou fazê-la de forma diferente, ok? Olha lá! Olá, amigo! Vamos relembrar algumas questões importantes para trabalharmos nas quatro primeiras lições? Aprender é valioso. Você lembra o que estudamos? Um dos temas que nós estudamos é o conhecimento, que ele nutre a inteligência. Lembra sobre o hábito da leitura, aprender com os mais velhos, né? Porque não só... nós temos sempre que nutrir a nossa inteligência. Nutrir a nossa cabecinha também de coisas boas, ideias boas, né? De conhecimento. É muito importante, galerinha. Bom, nós também aprendemos sobre valorizar e ser valorizado. Nós devemos valorizar o outro, né? Até nas simples coisas, na simplicidade, nas pequenas coisas, devemos valorizar o amiguinho. E devemos nos valorizar. Então, por exemplo... Ah, no terceiro aninho, eu não sou tão bom em matemática. Ah, mas eu sou ótimo em português. Cada um é bom em alguma coisa, tem dificuldade em outra. Então, nós devemos nos valorizar. Nós vamos nos esforçar pra melhorar, certo? Mas sempre nos valorizar. Nunca nos sentir, por exemplo, menosprezado ou menor que o outro. Nunca, jamais. Num futebol, em uma brincadeira, tá? Quero ver vocês exercitando o que vocês aprenderam sobre valorização, hein, galerinha. Ninguém triste, todo mundo feliz. Lembra do nosso javali, o Pepe? Lembra que ele aprendeu a se valorizar? Ele se achava feio, horrível diante dos outros. E ele viu que os amigos o valorizou. E com isso, ele aprendeu a se valorizar, se olhar, se achar bonito, ver qualidades. Assim como nós, seres humanos. Diante disso, a prof vai dar a primeira lição pra vocês. Nós temos aqui... A página de vocês é a página 13. Então, na página 13, nós temos quatro imagens. Olha, das crianças brincando. Olha, presta atenção aqui. Falando aqui sobre o hábito da leitura. Olha, a leitura. Vou me esforçar até conseguir os pensamentos positivos, né? Saudáveis. Pensar com inteligência, que também nós estudamos no bimestre passado, certo? O semestre passado, perdão. E aí, nós vamos virar as nossas páginas aqui. Na página 15. Vocês vão escolher figuras da página 13. E vão colar aqui de acordo com a cena. Valorizar para ser valorizado. Hábito da leitura. Aí, na próxima página, que é a 16, nós temos aqui, ó. Conhecimento que nutre a inteligência. Vai colar aqui, ó. Pensamento positivo. Então, vocês vão escolher, na página 13, uma dessas figuras aqui. Vai encaixar naquelas páginas que a Pro disse a vocês. Ó. Que é a 15 e a 16. Qual, por exemplo, qual imagem nós colaríamos aqui. Valorizar para ser valorizado. Então, você vai colar a imagem que você acha e vai escrever, explicar aquela cena. Ou dar exemplo da sua vida sobre essa cena, tá? Aí, você vê o modo mais fácil para você encaixar. Hábito da leitura. Por que é importante o hábito da leitura? Para nutrir o quê? Para trazer o quê? Conhecimento. Nutrir a nossa inteligência. Certo? Pensar saudavelmente, né? E aí, vocês vão fazer, então, essa atividade. Olha cá. Olha aqui, ó. Conhecimento nutre a inteligência. Escolhe. Explica o que é. O que o conhecimento nutre a inteligência. O que é nutrir a nossa inteligência? Nós falamos muito sobre isso, né? É pensarmos diferente, com inteligência. Saímos das situações, né? Com mais facilidade, com inteligência, né? Olha lá. Pensamento positivo. É pensarmos positivo sobre o nosso dia a dia. Ah, hoje eu não fui tão bem, mas amanhã eu vou ser melhor. Eu vou dar o meu melhor. Tudo certo, galerinha? Então, espero a atividade de vocês. Até a próxima. Beijos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, galerinha.